Você sabia que grande parte dos marceneiros acreditam em um mito? Eles acreditam que fita de borda em 1mm não dá pra aplicar direito e por isso não usam fitas com espessuras maiores que 0,4mm porque acham que não tem maquinário e isso pode acabar prejudicando o seu projeto Mas será que isso é mesmo verdade, marceneiro? Errou! Muitos marceneiros pensam isso Se você é um deles, fica nesse vídeo que eu vou te mostrar que a aplicação da fita de borda em 1mm de espessura não é um bicho de 7 cabeças Pode confiar Eu sou o João, faço parte do time QG do Camaleão e hoje eu vou te dar o passo a passo de como fazer a aplicação da fita de 1mm aí na sua marcenaria Você com certeza já viu o nosso vídeo explicando como as fitas de borda em 1mm te ajudam a se destacar da concorrência Se não viu ainda, vou te dar essa dica, hein? Corre lá pra ver porque logo logo isso vai virar uma tendência de mercado, hein? É só clicar no card ou no link aqui na descrição Nesse vídeo mostramos que, além de conforto, a borda de 1mm contribui para um acabamento muito mais refinado do móvel dando uma estética diferente do tradicional ao projeto Hoje em dia, as pessoas estão em busca de praticidade com os móveis mas também querem um design diferenciado, sofisticado e único Um móvel planejado é um investimento Custa caro e é algo que o seu cliente compra para durar muitos anos e que será usado como parte da decoração nos ambientes da casa dele Então, o acabamento impacta muito Tenho certeza que depois de assistir aquele vídeo você já se convenceu de que precisa começar a trabalhar com bordas de 1mm para sair na frente da concorrência entregando um móvel mais sofisticado para o seu cliente Porém, essa transição pode parecer difícil O time do QG foi muito questionado em relação à aplicabilidade Se era mais difícil, se dava para fazer manualmente e como o marceneiro poderia aderir a essa tendência Então, hoje vamos mostrar para você tudo sobre colagem de bordas mais grossas e no final você vai ver como é fácil fazer essa aplicação de forma que fique super bacana no seu móvel Mas... você deve estar se perguntando Preciso de alguma máquina especial? Meu processo vai ser mais demorado? E se eu não tenho grana para investir em maquinário nesse momento? Não consigo fazer? Bom, para responder essas perguntas e mais do que isso, te mostrar como acontece toda essa aplicação contamos com a ajuda de um grande parceiro nosso o Carlos, da marcenaria Tramar Art As coladeiras automáticas, por exemplo, já fazem todo o trabalho e a fita de bordo em 1mm é utilizada normalmente Se você tem uma coladeira automática sabe que ela faz tudo para você e nesse caso, você já deve até usar essa espessura aí na marcenaria, não é? Conta para a gente aqui nos comentários a sua experiência Mas sabemos que a maior parte das marcenarias são equipadas com coladeiras manuais ou semi-automáticas Então, separamos algumas máquinas e ferramentas que vão te ajudar nesse processo Depois de fazer a aplicação da borda utilizando a sua coladeira manual você pode fazer o destopo da peça utilizando um destopador manual e então, fazer o refilo utilizando ferramentas como um refilador manual, uma tupia manual com a fresa adequada para esta função ou uma máquina refiladora de bancada, que é vendida com ou sem o polidor Esses são apenas alguns exemplos, mas os modelos e preços variam muito dependendo da sua região e do tipo de máquina que você escolher para o porte da sua marcenaria Agora, sobre a aplicação Vamos ensinar você a aplicar a fita de 1mm com a coladeira manual que é a ferramenta presente na maior parte das marcenarias e é um grande desafio na cabeça dos marceneiros A aplicação com a coladeira manual é super simples e é realizada normalmente Utilize o adesivo Hot Melt da sua preferência e lembre-se de cuidar da temperatura da máquina já que isso interfere diretamente na colagem da fita Depois, é a hora de realizar o destopo e refilo da peça No vídeo, utilizamos uma máquina refiladora que já realiza todo o processo Ela auxilia que o acabamento final do móvel seja feito em menos tempo e de forma mais prática Mas o acabamento pode ser feito com uma tupia elétrica, fresa reta para retirar o excesso, uma fresa rolamentada ou um refilador manual Depois desses processos, você realiza o acabamento da peça normalmente como já realiza aí na sua marcenaria com uma plaina de raio, por exemplo e dá o polimento final para terminar de arredondar a chapa Uma característica da fita de borda de 1mm é que ela fica muito mais arredondada que a de 0.4mm e é isso que faz ela ficar muito mais confortável e delicada ao toque Super tranquilo, não achou? Com as máquinas certas, essa mudança só vai agregar ainda mais valor aos seus projetos Agora, vamos quebrar um tabu aqui Aplicação manual de fita de 1mm, funciona? Já deixa seu like e compartilha esse vídeo com aquele seu amigo marceneiro que você acha que também tem essas dúvidas Afinal, o QG quer ajudar vocês, todos os dias, a descobrir um pouco mais sobre o universo da colagem da fita de borda Bom, eu tinha feito uma pergunta Dá para aplicar fita de borda de 1mm manualmente? E a resposta é sim! Você consegue fazer a aplicação manualmente Mas precisa levar em conta alguns pontos É super importante aplicar de 2 a 3 de mãos da cola de contato Só aplique a fita quando o ponto de taque estiver perfeito E relembrando, o ponto de taque da cola de contato ocorre quando você passa a mão no produto e ele dá a sensação de colar, mas não gruda a cola na sua mão Outro ponto de cuidado usando a cola de contato é aguardar o processo de cura Porque ele influencia diretamente na adesão dos substratos Deixe a colagem para a última tarefa do dia Assim, ela fica descansando nesse intervalo de secagem para atingir o tempo ideal de cura E o destopo? E o refilo? Você com certeza está se perguntando Sim, por ser uma fita mais grossa e mais resistente Essa etapa é um pouco mais trabalhosa Você até consegue fazer com um estilete, por exemplo E ir quebrando a fita Mas você pode usar o destopador manual também Já para o refilo, você pode usar os refiladores manuais normalmente Apenas lembre-se de sempre fixar a peça na bancada para não ocorrer acidentes E aí, marceneiro, viu só? Se você tem uma coladeira automática, a fita de 1mm já deve fazer parte do seu dia a dia Se você tem uma coladeira manual, tem como você fazer uma ótima aplicação da fita Se seguir todas essas dicas E até se você faz a aplicação manualmente, agora sabe que dá para aplicar 1mm Agora, a aplicação não pode mais ser uma desculpa para você não utilizar a fita de 1mm na marcenaria, hein? Utilizar um maquinário certo e uma cola hot melt de qualidade Vai garantir um acabamento incrível e uma durabilidade maior nos seus móveis Com esse vídeo, acabamos de provar que você pode sim começar hoje mesmo essa mudança aí na sua marcenaria Agora, conta para a gente Esse vídeo te deu vontade de correr direto para a revenda para testar a fita de 1mm? Eu espero que sim Não perde tempo, hein? E se ficou com alguma dúvida, escreve nos comentários Ou manda uma mensagem para a gente no WhatsApp Que teremos o maior prazer em te responder, viu? Marceneiro, espero que você tenha gostado do vídeo Aproveita e já se inscreve aqui no canal Ativa também o sininho para não perder nada, hein? Toda semana tem vídeo novo chegando para você Até mais, tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho